Nicole, agora uma e meia da manhã, a equipe do Def Alerta está às margens da DF 483. Logo ali à frente fica o presídio feminino do Distrito Federal, conhecido como Coméia. Exatamente neste local, naquela região de mata onde os policiais civis já realizam os primeiros trabalhos investigativos, o corpo de Wagner de Souza Ferreira, de 37 anos, foi encontrado com pelo menos uma perfuração de faca. Segundo informações que ainda estão sendo apuradas pela polícia civil, Wagner seria motorista de aplicativo, teria realizado uma corrida com um casal, esse casal teria anunciado o assalto. Wagner resistiu a esse assalto, entraram em luta corporal dentro desse veículo. No momento em que ele foi esfaqueado, ao lado do corpo, os policiais civis já encontraram um canivete. Isso vai ser apurado para saber se o canivete foi utilizado para matar Wagner. E as equipes de choque do Goiás estavam, como sempre, patrulhamento na região 290, no entorno da DF e visualizaram o veículo que possivelmente tinha sido roubado desse indivíduo. Então a equipe de choque visualizou esse veículo, fez abordagem já na região de Santa Maria e havia um casal, né? E já foi visualizado ali pelas equipes, que eles estavam sujos, né? De sangue. E durante a entrevista deles acabaram confessando que teriam pego uma viagem de Uber, teriam anunciado o assalto, né? Você já tem passagem pela justiça? Sim. Como foi que aconteceu? A faca era sua? Não. Por que vocês fizeram isso? Ele reagiu? Não foi o que fiz. Foi o teu companheiro? Posteriormente eles falaram, né, onde é que estavam, onde é que teria ocorrido esse crime. Foram feitas algumas diligências pelas equipes de pata, no sentido de encontrar essa vítima, nos hospitais não foram, não conseguiu localizar, né, nos hospitais. E aí depois eles acabaram revelando ali que essa vítima estaria lá na DF-483, as margens da DF-483, na região de Mato. As equipes deslocaram até o local e chegando lá, de fato, constataram que já havia uma pessoa, um indivíduo, já sem sinais vitais. Então foi acionada a perícia, né, a perícia chegou lá para fazer o trabalho dela e os indivíduos foram encaminhados para a 20ª DP. O casal fez essa corrida, né, com uma vítima, o Wagner de Souza Ferreira, de 37 anos de idade. Em dado momento, segundo ela, segundo a mulher, ela teria pedido a vítima para parar o carro nessa região de mata para urinar. Essa seria a artimanha utilizada pelo casal para que, posteriormente, rendessem a vítima. Toda essa luta corporal, todo esse confronto aconteceu fora do carro. E que o sangue que estava, que está dentro do carro, que a nossa equipe, inclusive, registrou, pode ser do autor do crime, este que permanece internado no Hospital Regional de Santa Maria. Eles acabaram tirando a vida, né, de um cidadão ali que tentou se defender. E quem sai perdendo sempre é a família, a sociedade, né. Aqui na delegacia foi constatado que Márcia Eduarda Alecrim, essa mulher envolvida no latrocínio, enquanto menor de idade, já tinha sido presa em 2017 pelo crime de tentativa de homicídio. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO.